Vamos agora de informações do setor policial, vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega a trazer informações pra gente da polícia, porque a polícia trabalhou aí nas últimas 24 horas, a operação inclusive aconteceu aqui na cidade. Alfredo, bom dia pra você. Olá, bom dia Ana, bom dia Antônio Luiz, bom dia a todos. Isso Ana, a polícia militar ontem foi requisitada em várias ações e uma delas precisou fazer uma operação pra recuperar bens furtados e também apreender drogas. Vamos com a primeira informação, que foi um tráfico de drogas e também postos de entorpecentes para consumo lá no bairro Vila Piloto. Lá, a Força Tática foi informada de que uma residência estaria servindo como ponto de venda e uso de entorpecentes. Chegando no local, os policiais encontraram aproximadamente 5 pessoas, 5 homens que estariam ali fazendo uso de entorpecentes. Após todos revistados, dois homens foram tirados de lado porque esses dois confessaram que seriam os que estariam à frente do negócio. Entre eles, um menor, um adolescente de 17 anos e um maior de 19 anos. Com o maior foram encontrados 1,9 gramas de maconha e com o menor, 16 gramas de crack. O menor teria confessado para os policiais que na residência havia também uma grande quantidade de maconha, aonde foram encontrados ali pelos policiais 220 gramas da maconha. Droga essa apreendida. O menor, o maior e os outros homens que estavam ali foram levados para a delegacia. O menor foi autuado pelo ato infracional de posse de entorpecentes para o consumo e o maior também vai responder por posse de entorpecentes para o consumo. As três pessoas abordadas foram averiguadas e liberadas e vão ser acompanhadas como testemunhas no caso. O material foi apreendido e a polícia civil vai investigar para poder angariar provas para poder representar contra os envolvidos contra o crime de tráfico de drogas. Infelizmente a gente vê que muitos menores acabam utilizando drogas e utilizando da prerrogativa de serem menores e não serem elevados em flagrante nesses casos de pequenas quantidades de entorpecentes para às vezes até assumir a bronca ou muitos desses mesmos acabam assumindo as bocas de fumo para poder fazer a venda de entorpecentes. A polícia informa que o telefone 190 também recebe denúncias anônimas para que o serviço de inteligência entre a polícia militar e a civil seja feito para levantamento de informações e o combate desses locais onde as drogas são vendidas e onde vai parar o usuário, Ana, que faz o furto nas residências, no comércio, nas vias públicas para poder trocar os produtos por entorpecentes ou para vender para receptadores. Muito obrigado. Muito obrigado.